Beninha, qual a orientação do DP se viu nesse momento para os moradores de Manhoaçu, já que as águas começam a evadir algumas ruas? Que se previnam, aqueles que necessitam sair de suas residências, que o façam, que preservem os seus bens e, sobretudo, sua vida, sua integridade física e de suas famílias, que uns se ajudem aos outros, os vizinhos, monitorem o rio, façam revezamento, os órgãos de segurança e atendimento, eles podem colaborar, mas não deixem para a última hora, porque todo mundo nos aciona e aí a gente não dá conta, às vezes, porque é uma demanda. Manhoaçu já é uma cidade com um tamanho médio, não é mais uma cidade pequenininha, a demanda é muito grande. E nós já temos aí alguns barrancos caindo, já temos algumas áreas com pequenos alagamentos, a chuva deve persistir hoje, amanhã, depois, terça-feira, até dia 11, dia 12. Depois pode ser em menor volume, mas nós não podemos relaxar. O estado de atenção e alerta deve permanecer. O Rio Manhoaçu está no seu limite, é muito importante que as pessoas que têm agora cautela, realmente a população ribeirinha já está mudando, então a medida realmente de cautela. Exatamente, prevenção é isso, é não esperar acontecer. Se vem o aviso, se vem o alerta, vamos tomar providências para que a gente tenha um mínimo de prejuízo e de tranquilidade possível. Quais os números que as pessoas possam acionar na questão de uma emergência? Bombeiros Militar 193, Defesa Civil 3339-2741 e Polícia Militar 190.